A vontade de ser atriz sempre existiu na Sara. Quando surgiu a proposta de um curta-metragem para o Cine Marvin, ela não perdeu tempo. Quando o Emerson chegou lá na escola e pediu pra gente, gente, eu vou precisar de alunos pra fazer tal, tal filme do curta-metragem no Cine Marvin. Eu fui a primeira a levantar a mão, Emerson, tô aqui. O Cine Marvin surgiu com a proposta de unir a filosofia e o audiovisual dentro da escola. Desde então, lá se vão 11 edições que a cada ano só cresce. Dentro da rede estadual de ensino, o professor Emerson Prassiano proporciona mais que conhecimento teórico, procurando desenvolver habilidades práticas em cada estudante. Aí a questão dos elementos cinematográficos, né? Então a gente apresenta na própria aula esses elementos cinematográficos, como a gente já conhece também, tem uma experiência no assunto, né? Eu vou trabalhando, tenho especialização também em cinema pela Vila das Artes. Então a gente vai falando, eles vão escolhendo o tema e depois disso a gente começa a prática da gravação em si, né? Dentro do ensino médio, principalmente em tempo integral, os alunos desenvolvem muitas habilidades. O cinema é uma delas, mas que acaba abrindo portas para muitas outras funções. A Emily, por exemplo, não quis ser atriz, mas topou coordenar os bastidores do curta-metragem produzido pela escola onde ela estuda. Quem sabe isso não vira uma profissão no futuro? Eu entrei na tarefa de produção, já para ficar nos bastidores, porque eu gosto de trabalhar, gosto de ajudar, mas eu gosto de ficar ali mais recatado no meu cantinho, mas ter ali a possibilidade do meu nome exibido é uma oportunidade muito interessante para mim, nova, uma coisa muito legal. Os curta-metragens que foram produzidos dentro das escolas estaduais estão tendo uma oportunidade única, serem exibidos em um dos maiores palcos do nosso estado, o Cine Teatro São Luís, para que todo mundo possa ver. Mas tem mais, o vencedor dessa mostra terá o filme exibido na cidade de Lisboa, em Portugal. Mas para vencer a mostra de cinema, os curta-metragens dos estudantes passam por uma análise criteriosa de grandes nomes do teatro e do cinema nacional, o que só engrandece o trabalho das escolas públicas e do Cine Marvin. Na minha época não tinha essas oportunidades, a gente tinha que trilhar outros caminhos bem mais pedregosos, vamos dizer assim. Então, a importância desse trabalho que o Emerson faz é gigante para as futuras gerações, para esses meninos de escola pública que, para ter acesso a esse tipo de linguagem, que é o cinema, antes era uma coisa inimaginável.